Escape do trem assustador no Roblox Da onde tá vindo esse barulho? De que lugar esse trem vai vir? Olha só, eu quando vou iniciar apenas o mapa A primeira coisa que me aparece é esse rosto horroroso Com trem com dentes Mas bora começar a jogar Tá certo Olha só no lugar que eu estou, pessoal Não é uma área muito normal, sabe? Aqui tem até o trilho de trem no meio do deserto e tal Só que é desse trem que estamos falando Essa coisa horrorosa Que me lembra muito o Thomas, do Thomas e seus amigos Só que essa aqui é a versão É como que eu posso dizer, um pouco diferente A versão de 59 centavos do Thomas e seus amigos Só que o meu objetivo vai ser escapar dessa coisa horrorosa É um trem com pernas de aranha Com essa boca horrorosa Só que pelo menos aqui eu tô tranquilo ainda Esse aqui é o lugar onde eu posso descansar E posso até arriscar minha vida No desafio mais difícil de todos Só que pra isso eu tenho um desafio pra você que tá assistindo o vídeo Você vai ter que pegar seu celular, sabe? Esse tijolo que você usa aí na sua mão Você vai pegar esse celular E vai clicar no gostei e se inscrever Antes de eu passar o desafio Se você já tá inscrito no canal do Betão do Pão Vai ser mais fácil Mas eu vou começar agora Valeu, a partir de agora! Deixa o like, se inscreve Passei! Era até aqui que eu tinha que chegar É, porque você acha que eu ia completar o desafio todo? Se você achou, sinto muito Não vai conseguir cumprir o desafio Mas agora vai começar a história do capítulo 1 Aqui, pessoal, dentro deste local que é o problema Nessa parte tem três modos de jogo Tem o modo robô, onde o trem vai ser um robô Tem o modo jogador Onde um dos jogadores vai ter que controlar esse trem horrível Pra eliminar os outros O modo infecção Que se o trem te pega, você vira um trem É bizarro mesmo Só que eu, Betão do Pão, tô preparado pra qualquer problema Vamos começar Agora vai se iniciar no modo robô Finalmente eu acho que escapei do chuchu Eita, mas como foi rápido isso? Pelo que parece, eu estava sendo seguido pelo Trem da felicidade, né? Vocês sabem que ele é um trem muito legal Com certeza é o trem da felicidade Só que não, né? Eu achei que tinha escapado, só que pelo jeito não Eu vou ter que escapar desse trem assustador Em nove minutos apenas Porque antes era dez e agora já não é mais não Eu tenho que dar um jeito de escapar desse lugar Porque se vocês perceberem Eu tô no meio de uma floresta um pouco assustadora E eu só acho que eu tô vendo uma coisa lá no fundo Um pouco diferente Atrás daquele lugar ali Olha, olha só Olha só aquilo ali É perto daquela plantação ali de milho, sabe? Eu acho que não é uma coisa muito normal Eu tenho que escapar desse lugar Olha, pra eu ir embora eu preciso no mínimo Abrir esse lugar Tá, eu vou precisar de alguns itens, né? Aqui já tá pedindo a chave vermelha Só que eu não tenho nada Eu tenho só a minha habilidade de velocidade Que eu posso usar aí, ó Eu saio correndo Eu solto Eu solto um pequeno pum E sai na velocidade Tá, mas agora sem brincadeira Eu preciso da chave vermelha Eu preciso urgentemente da chave vermelha Pra abrir esse lugar Esse aqui é o primeiro lugar importante Aqui do mapa Pra poder Escapar E olha Aquilo ali que vocês estão vendo É um pequeno trem Que a gente pode utilizar Pra atacar Esse trem vermelho do mal Só que não é tão útil Porque não tem como derrotar A gente pode até tentar acertar ele Mas não tem como derrotar Ih, ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Eu preciso da chave vermelha Onde tá escondida essa chave vermelha? Será que é aqui na estação? Tá nada E olha o trem chegando aqui Eu posso usar uma das armas Mas não vou não Eu vou atrás da chave vermelha Será que já abriram algum lugar? A gente tem que comprar alguns objetivos Pra poder escapar daqui Será que nesse milharal tem alguma coisa? Não tem nada Não tem exatamente nada Olha só Esse celeiro aqui A gente tem que abrir Só que precisa da chave verde Da chave roxa E da chave amarela Pra abrir vai ser complicado Precisa de três chaves E, ó Peraí Tem um pessoal aqui com uma chave Esse cara aqui Ele tá com a chave de fenda Ah, é importante pra abrir esse lugar Só que agora Precisa da chave azul Precisa da chave azul Ele já liberou uma das partes dessa área Agora precisa da chave azul Só que o trem tá atrás A menina tem a chave amarela Ela pode usar aqui no celeiro Que já vai ser um dos itens que precisa, né? É uma das chaves São três E, eu não acredito Já abriram a casa Lá era necessário a chave vermelha Então, pessoal, tá bom, hein? Eu vou correr Pode ir atrás, trem Que... Por que que o cara fechou a porta? Abre, meu amigo! Eu preciso de algum item Aqui tem o quê? Tem uma chave vermelha que já foi usada Eu acho que nessa casinha Eles pegaram essa chave de fenda E a menina pegou a chave amarela Mas, além disso Não tem mais nada O nosso principal objetivo agora Eu acho que é conseguir a chave azul Que vai ser a coisa mais fácil Pro momento atual, né? Só que onde que vai estar essa chave azul? Eu não faço a menor ideia Eu vou procurar aqui pelo mapa Talvez perto da estação ali do início Eu vou dar uma olhada Nas cabanas Aqui perto tudo Ah, eu acho que eu achei alguma coisa No meio da rua Olha só Eu tava me aproximando Não deu nem tempo Eu tô vendo alguma coisa jogada Eu acho que é a chave azul Ou não É a chave verde Ótimo A chave verde é importante Pra abrir aqui o celeiro Deixa eu já, então, utilizar Olha só Uma já foi Por que a menina não usou ainda A chave amarela aqui, meu? É importante pra gente ir embora A chave amarela é muito importante Eu vou usar agora a minha velocidade Pra ver se eu não acho A chave azul, pelo menos Vamos ver se a menina Abandonou a chave amarela pra usar Eu vou correr E o pessoal Enquanto está tentando atirar no trem Pessoal Não tem como derrotar esse trem Ele é invencível Aqui não tem nada Nessa cabana Vamos procurar a chave amarela Ou a chave azul Até agora eu não vi nada Nessas barracas aqui também não tem nada Pô, tá complicado, hein? Onde que tá a chave azul? Eu sei que a chave verde já foi muito estranha Tava no meio da rua, né? Eu tenho que ficar atento Nessa casa realmente não deixaram nada Que importa, né? Não sobrou nada Só uma geladeira enferrujada Peraí! Alguém ainda foi eliminado Não tá dando muito certo, pessoal A gente tá numa situação difícil Precisamos da chave azul E precisamos da chave amarela E da chave roxa Onde que estão? Onde estão essas chaves? Será que tá na mão do pessoal E eles não tão usando? Isso que tá me deixando revoltado Aqui tem alguma chave? Não Mas essa aqui, pessoal É a porta A parte da saída Aqui pra escapar Precisa de um machado Um martelo E uma furadeira Pra encontrar esses itens Eu não preciso nem dizer O que a gente tem que fazer, né? Abrir os lugares Que tem que ser abertos Olha só O pessoal tá só andando no trem Pessoal, vocês não tem noção Que vocês tem que ir embora? Olha só O cara aqui A menina tá com a chave azul Menina Usa a chave azul no local Eles só tão pegando aqui, ó E usando esse trem pra atirar Menina Você tem que usar a chave azul Eu não tô acreditando nisso Ela tá aqui parada Atirando Enquanto o local Precisa ser aberto O que você tá fazendo? Dá essa chave azul Por favor Por favor Devolve a chave azul O lugar tá aqui É isso que tá acontecendo Por isso que não tem como escapar Usa a chave azul, menina Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai usar Tá aqui, tá aqui nessa direção Eu sei que esse trem horroroso tá vindo Mas você tem que usar a chave azul Usa a chave azul Se ela não usar Não tem como a gente avançar Ah, não E peraí Tem como avançar pra cá? Não A gente é teleportado O trem tá chegando, menina Usa a chave azul, menina Ela vai ser eliminada Eu sabia Eu sabia que isso ia acontecer Será que a chave azul tá agora? Onde, hein? Será que ela vou... Ah, ela tá aqui embaixo Tá embaixo do trem Calma, eu vou pegar essa chave azul agora Peguei Peguei Eu vou salvar a vida de todo mundo O pessoal vai ter que me agradecer Eu tô com a chave azul Eu vou pro lugar que tem que ser aberto Eu não acredito que eu vou falar isso Mas eu tenho que agradecer ao trem Por ter eliminado aquela menina Porque ela não usava logo a chave azul Só que agora Tá na hora de abrir esse armazém aqui Aí, ó Abri E aqui dentro tem outro lugar Que a gente pode utilizar Na verdade é outro vagão de arma Eu não sei se dá pra usar essas Mas aqui, ó Tem o machado E dentro também tem a chave roxa Eu vou usar primeiro a chave roxa Que o celeiro tá mais próximo E depois eu uso o machado Aqui, ó Tá faltando só a chave amarela Tinha pessoa com a chave amarela Só que eu não sei O que ela fez com a chave amarela, né Essa chave amarela Deve estar em outra galáxia Nesse momento Eu vou pelo menos tentar usar o machado E vou atrás da chave amarela depois Deixa eu usar a minha velocidade Que eu não tenho tempo pra perder, não Será que esse cara tem alguma chave? Alguma coisa? Não tem nada Ele não tem nada Eu vou usar o machado Já tira uma das madeiras Ótimo Eu só preciso da chave amarela Se eu conseguir essa chave amarela Eu vou escapar daqui Eu tenho certeza Será que tá aqui? Só a chave vermelha e verde Onde está a chave amarela? Eu não acredito nisso, cara Tem um jogador com a chave amarela Onde que essa pessoa foi parar Se não foi eliminada pelo trem, né Daí perdeu a chave no meio do nada É, aqui na plantação Realmente não está em lugar nenhum Atrás desse celeiro Será que a pessoa Foi eliminada aqui com a chave amarela? Onde tá essa pessoa com a chave amarela? Olha só Só precisa dela Porque quando abrir o celeiro Tenho certeza que tem os dois últimos itens Só que pra isso Eu preciso achar essa chave, né Eu vou procurar pelo mapa Enquanto tem tempo Aqui nessa parte, ó Não tem nada O trem tá se movendo Esse aqui que é o trem de ataque Pra atacar aquele trem horroroso Vermelho Só que aqui eu não vou conseguir realmente nada Será que a pessoa tá viva ainda Com a chave amarela? Eu espero que tenha sido eliminada Pra ter chance de eu escapar, né Porque se a pessoa ficou esse tempo todo Com a chave e não usou É que ela não sabe onde tem que usar Aqui nesse meio eu não tô vendo nada Esse cara também não tá com chave nenhuma Então não é ele Será que aqui dentro deixaram a chave amarela? Abandonaram pra cá? Deixaram nada? Ah, eu não acredito que eu sou a única esperança De escapar desse mapa E não tem como A chave amarela sumiu Não está em lugar nenhum Eu não acredito Eu vou perder Tudo por causa da chave amarela Ou será que aqui... Não, não tem a chave amarela Nada daqui é a chave amarela Eu já olhei em tudo Procurei no milharal Procurei no meio das árvores Essa chave amarela sumiu Eu acho que tem a possibilidade Do pior ainda ter acontecido Essa chave ter bugado mesmo De verdade sumido Porque quando a pessoa entra nesse trem aqui Que dá pra atacar Ele leva até o fim do túnel Aí eu acho que o que aconteceu A pessoa foi até o fim do túnel E foi eliminada lá E aí agora é impossível recuperar a chave amarela Resumindo é isso Eu vou agora aproveitar meus 10 segundos finais E não posso fazer nada Eu já era Olha, eu tenho 5 segundos pra escapar, hein? Acho que dá tempo, hein? Não, eu perdi Realmente terminou em nada Mas dessa vez eu vou escapar Vocês vão ver Eu vou voltar já com o celeiro quase aberto Olha, pessoal Já fiz a maioria das coisas que eu tinha feito antes Em muito menos tempo E acredite se quiser Foi porque muitos jogadores aqui já foram eliminados Mas eles estavam me ajudando Olha o tempo que tá E eu já fiz quase tudo que tinha sido feito na outra partida E tem 7 minutos ainda Agora eu vou remover aqui a madeira com o machado, né? E vai faltar abrir agora o celeiro Pra conseguir tanto a foradeira Quanto o martelo Só que dessa vez vai ser muito mais fácil O celeiro Eu sei que tá faltando Acho que a chave ainda amarela E a chave roxa Mas a chave roxa Eu acho que o outro jogador já pegou Ele já deve ter usado, né? Acho que a chave roxa tava aqui Deixa eu ver Eu acho que ele não pegou não Mas eu vou usar já a chave roxa no celeiro Tá bem aqui Agora já usei Só falta a chave amarela É quase o mesmo problema, né? Da outra partida Só que eu espero que agora seja muito mais fácil achar essa chave amarela Só tá faltando ela pra eu conseguir concluir ali o celeiro Achei a chave amarela Olha só Dentro da casa Eu acho que o Bacon tinha deixado a chave aqui E ele trocou pela vermelha Mas a vermelha já foi usada Eu acho que ele não sabe Mas tudo bem Eu vou ajudar todo mundo aqui abrindo o celeiro agora Com a chave amarela O trem quanto está... Tá louco ali? Tá louco Deixa eu abrir aqui o celeiro, amigo Pode ficar tranquilo que agora está aberto E aqui nessa parte, olha só o que eu falei Aqui dentro tem a furadeira Pra gente poder escapar E o martelo Sério, se alguém pegar o martelo Eu só peço que, por favor, use na parte certa Mas, sério, esse celeiro aqui é muito louco Seria bom se desse pra dirigir esse trator Só que agora Com a furadeira Vamos abrir aquela porta da saída Que não está muito longe, não Tá aqui perto Eu vou só acelerar Olha só o que o trem fez aqui Deixou a armadilha, esse safado Mas não colocou em um bom lugar, não Eu agora já vou chegar pra usar a furadeira Já estou me aproximando Eu estou emocionado Agora, se o Bacon estiver vindo atrás de mim Ele já vai conseguir abrir a saída É, acho que não está atrás de mim Só falta o martelo agora Eu acho que o trem, ele também tem uma opção, pessoal De velocidade Eu tenho quase certeza que esse trem horroroso aí Tem uma opção de velocidade Eu só vou esperar um pouquinho Cadê? Será que alguém pegou o martelo ou deixaram lá? Se deixaram, já vou usar daí Ih, o Bacon está com o martelo Por favor, Bacon Usa na parte certa Eu vou falar pra ele me seguir Porque vai que ele... É, ele vai pro lugar errado Eu acho melhor eu falar pra ele me seguir Eu acho que ele está me seguindo, pessoal Eu acho que ele está me seguindo Se eu levar ele pro lugar certo Ele já vai conseguir abrir a porta da saída Dessa vez vai dar tudo certo É bem ali Ele estava me seguindo Bacon, é por aqui, Bacon Sai daí, rapaz Me segue Me segue Eu sei onde fica a saída, por favor Não vai pra outro lugar É aqui que fica a saída, por favor Não vai pra outro lugar, não Senão eu vou ter que fazer o trem e eliminar ele Eu vou ter que torcer pra isso Eu acho que ele está vindo Eu acho que ele está vindo É só usar aqui E a gente vai poder escapar desse lugar É só usar o martelo aqui, Bacon Por favor, isso Ele vai usar agora Vai, vai, vai Usa o martelo Usa isso Ah, bom Achei que ele ia embora Aê, ele usou o martelo E agora É só escapar do trem Isso Aí, ó Eu acho que eu finalmente escapei dele, né Agora... Pera aí Eu escapei dele só por agora Pelo jeito, na verdade Uma coisa que eu tinha muita curiosidade Vai eliminar esses cinco jogadores Que estão aparecendo Sério, seu trem é bem interessante E eu percebi que eu dei uma coisa Eu posso colocar armadilhas Que eu coloquei uma aqui Mas eu também tenho a opção de velocidade Mesmo sendo o trem Ah, mas se eu soubesse disso É muito mais fácil ser um trem Eu vou eliminar todo mundo em pouquíssimo tempo Ó, primeiro jogador Já foi eliminado Não, não, é sério Eu vou bater o recorde aqui Vocês vão ver Aqui tem uma chave Eu posso roubar? Ah, eu tô querendo demais, né Se eu pudesse pegar a chave dos jogadores Aí acabou Como que você vai pegar a chave do trem? Mas, olha só o que eu estou vendo aqui na minha frente Se não é um jogador correndo Opa! Se não é o Bacon escondido atrás da árvore Ô, Bacon Sinto muito Você não vai durar nada Tá, ele tá conseguindo até me dar um drible Eu vou pegar esse cara aqui no trem Volta aqui! Eu vou te pegar! Tá, eu não consigo entrar no trem Eu vou atrás do Bacon mesmo Bacon, me perdoa Mas eu vou usar a minha habilidade da velocidade em você Você acha que vai conseguir escapar até quando, Bacon? Cadê o Bacon? Ele desapareceu do nada? O que que tá acontecendo? Onde que ele foi parar? Tá, peraí Ah, ele tá atrás da árvore? Como assim? Eu me perdi? Ou será que ele sumiu mesmo? Ah, mas agora você não vai conseguir, não Toma! Já era Aí eliminei o Bacon Faltam três jogadores Eu acho que entrou mais um Mas tudo bem Entrou mais um? O Bacon reviveu Eu já não sei mais Eu sei que eu vou atrás do jogador que tá tentando me atacar Eu vou atrás de todo mundo que aparecer, na verdade, né? Eu não tenho ninguém aqui em específico Eu vou atrás de quem estiver na minha frente Os três jogadores aqui na minha frente Olha Mas que ajuda que vocês me dão, hein, pessoal? Menina Tá correndo na direção do trem? E tava eliminada Esse aí, ó Não vai durar muito tempo, não, amigo Isso aí não vai durar muito tempo, não O outro ali também nem se fala Que tá de óculos Eu vou primeiro atrás de você que tá de óculos É... Você acha que vai conseguir enganar o trem? Até quando, hein? Eu, depois de dez segundos, vou poder ativar meu modo turbo Tá preparado pra ativar? Opa Ah, não Ele tentou entrar no trem Eliminei! Agora eu posso guardar o modo turbo pro outro cara ali Eu já vou usar agora Já tô usando toda a minha velocidade Eu vou atrás de você, amigo Não corre, não Você vai conseguir durar um pouco agora Porque acabou a minha velocidade Ah, mas eu vou conseguir Eliminei! Só tem um jogador vivo E ele tá bem ali na fogueira A não ser que entre alguém agora E esse vai ser o último Vai ser eliminado facilmente Esse trem aqui, quando é eu, é muito mais fácil Hum, tá esperando o que aí, amigo? No acampamento Você acha que o trem não tá chegando, não? Tá chegando a sua hora Está chegando a hora do coitado Bacon Adeus Adeus Ele só esperou se ele... Ah, tentou me enganar E entrou um clone dele Assim fica impossível Toda hora entra um novo jogador Volta, Bacon! Você não vai fazer isso comigo, não Toma! Eliminei! Só resta um jogador E ele vai ser eliminado agora Cadê, hein? Eu acho que ele não tá nessa parte Ele deve ter nascido lá na outra... Ixi, na outra estação Ele tá longe demais Eu vou só tentar me aproximar Ele tá gastando a velocidade dele também, olha só Mas ele gastou a velocidade pra se aproximar do trem? Não foi inteligente, amigo Pera aí, ele consegue ser rápido? É, agora eu acho que ele não consegue mais, não Ele já gastou toda a velocidade Vai ser eliminado Você vai ser eliminado Até agora não conseguiu fazer nada, hein? Não conseguiu fazer nada pra despistar o trem Vai ser eliminado agora! Passei tão perto Ah, mas agora você vai embora Tá conseguindo tentar me driblar Mas não conseguiu mais Eliminei! Agora não é possível Eliminei todos, né? A não ser que entrou outro Bacon Não é possível Agora acabou Agora acabou Não tem mais nenhum Até até um Bacon parece que bugado Eliminei todos sendo o trem malvado Tchau! 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 Obrigado.